Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Meus caros gamers, o mundo dos jogos é uma loucura. A gente tem notícias bizarras e cara, a gente tem até casas de justiça envolvendo games que normalmente surpreendem a gente por causa do motivo. Mas cara, eu acho que é raro, muito raro na verdade, quando a gente vê casos de justiça no mundo dos games ocorrendo o que? No Brasil, senhoras e senhores. E a notícia de hoje tem tudo a ver com uma empresa que a gente tem aquela paixão, né? A gente tem aquela ligação incrível. Que é o que? A EA Games. Porque, senhoras e senhores, quem falou que vocês é o Lion da Central. E sim, galera, a EA está sendo condenada pela justiça brasileira. E olha só, galera, isso seria em relação a centenas de jogadores de futebol, incluindo Neymar, Ronaldo Fenômeno, Valdívia e até o Rogério Ceni. Já pensou eles tendo que pagar esses jogadores por perda de processo no Brasil? Pois é, cara, a gente tem aí mais uma notícia da EA e mais uma notícia negativa da EA. E quando acontece isso, a gente faz o quê? Solta foguete, né? Solta bomba. A gente comemora, dança Despacito com os inscritos, né? Toque Despacito. Então a gente está aqui para passar isso para vocês, debater sobre essa notícia triste da EA Games. Mas vamos lá. Então, galera, olha só, vamos entender esse processo da EA que ela está perdendo aqui no Brasil. Com mais de 1.500 jogadores profissionais, mano, isso aqui é bizarro. Não rila, não fica rindo, é feio. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho para não perder nada. E galera, olha só que bizarro. O que aconteceu foi que na última sexta-feira foi postado um comunicado do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo. A SAPESP. E cara, o que eles estavam falando? Que a justiça estava favorecendo o lado deles contra a EA Games. Sim, a Electronic Arts está sendo processada por eles. Pelo que? Olha que motivo bizarro. O uso indevido de imagem de mais de 1.500 jogadores profissionais nos jogos da franquia FIFA. Então, meu amigo, meu amigo, peraí, 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 peraí. 1.500, cara, é muito jogador, mano. Quer dizer que a EA estava usando 1.500 jogadores profissionais aqui do Brasil, usando a imagem deles de forma indevida? Será que eles não autorizaram essas coisas? O que você acha que aconteceu, velho, nesse caso? Então, cara, eu estou achando bizarra essa notícia porque eu, na minha vida, sempre achei que as empresas que faziam esses games aí de NBA, de basquete, futebol americano, futebol em si, eu achei que eles iam nos jogadores, nos representantes, ou sei lá, se tinha uma federação inteira onde eles conseguiam falar com todo mundo de uma vez e comprava essa licença. E aí você tinha a licença dos jogadores, pagava pela imagem deles, podia botar no jogo e tudo certo, né? Só que se está rolando um processo de 1.500 jogadores aqui no Brasil, que pelo visto são jogadores que estão nessa federação aí de São Paulo, que são jogadores brasileiros, a EA usava sem o consentimento deles? Ou se tinha o consentimento, usava de alguma forma que não estava no contrato? Pode ser essas duas opções. Meu palpite é exatamente isso, eu acho que a EA devia pagar a licença para utilizá-los nos jogos, mas, sei lá, talvez utilizou a imagem desses jogadores em algum local que eles não eram permitidos? É, porque ele está dizendo, né, uso de imagem indevida, então não disse que não podia usar, e sim que estava sendo usado indevidamente. Talvez tinha, né? É, exato. Então, é bizarro, né? Porque era só, de acordo com a sentença da juíza da 14ª Vara Civil de São Paulo, ela está condenando a empresa a pagar uma indenização de 5 mil reais fixos por aparição nos jogos, além de danos materiais causados pela reprodução da imagem. Eu fiz um cálculo aqui, cara. Olha, se são 1.500 jogadores e se eles apareceram em um jogo apenas, só em um jogo, eles teriam que pagar de indenização 7 milhões e 500 de reais. Só que, se você ver ali, a ação do sindicato está dizendo que o processo é dos jogos de 2005 a 2016. Então, são 9 anos de jogos. Não, 11 anos, desculpa. 11 anos de jogos. São 11 anos, então isso seria, se todos os jogadores aparecerem, que eu acho bem improvável que todos apareceram em todos os jogos, seria 82 milhões de reais. Não, e peraí, tem mais, porque o que ele falou é 2005 a 2016 na franquia FIFA. Ah, tem aí o FIFA Manager. Tem o FIFA Manager, que é entre 2006 e 2014. Ou seja, a gente está colocando entre a outra franquia de jogos. Mais 8 jogos, meu caro. Entendeu? Mais 8 joguinhos. Entendeu? Ou seja, um total de 18 jogos que a gente está contando aí, ao todo. E, cara, 18 para 1.500, 5 mil cada, mais danos materiais por reprodução de imagem no jogo. Mano, quantos milhões que a gente não está falando, velho? 135 milhões, pelos cálculos aqui, tipo, bruto, né? Base, base. É, só dos 5 mil por aparição. Meu Deus! Mano, pode ser um processo que pode entrar em centenas de centenas de milhões de dólares, velho. Quer dizer, reais, né? Dólar também vai sobrar pra eles, né? E ali embaixo diz, né, que caso a utilização da imagem do jogador volte a ser utilizada em games futuros, o valor pode ir de 5 para 100 mil por cada violação. Então, assim, pesado, né? Não, já pensou os caras levaram uma multa de 100K por jogador? Exato. Meu Deus do céu, velho. E o pior é que, assim, pra piorar a situação da EA, a justiça está condenando, ela está ficando favorável ao processo do sindicato. Ou seja, o sindicato está levando a melhor. Esse julgamento está em primeira instância, ou seja, a EA tem direito a recorrer à decisão, tem direito de pedir, né, que o processo continue, que seja reanalisado novas provas e novos contratos. Mas, cara, no exato momento, essa indenização está favorecendo mais de 1.535 atletas que são representados pelo sindicato de São Paulo. E, cara, tem pessoas como o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, o Valdívia, o Rogério Ceni e, né, centenas de outros jogadores que podem recorrer a essa indenização caso o processo acabe dessa maneira, né, com o sindicato ganhando. Então, cara, que bizarro, velho. A EA tendo que pagar milhões e milhões de reais de indenização porque estava utilizando imagens dos jogadores indevidamente, cara. Que mudança, né? Que coisa bizarra que isso aconteceu de fato. Então, para alguns caras aí, por exemplo, o Neymar, o Fenômeno, o Rogério Ceni, esses caras tudo aí são milionários, né? Então, tipo, isso aqui é troco de pinga para eles. Talvez até eles... Ah, é, estão me processando... Estou ganhando um processo aqui, vou ganhar uns trocados. Os caras talvez nem liguem tanto, mas pode ter alguns aí que estão precisando de grana, né? E vai ajudar. Pode ter certeza que eles vão utilizar disso, né? Mas a EA Games, se fez alguma coisa errada, ela tem que pagar. E é isso. Acho que é basicamente isso. Se usou indevidamente a imagem dos caras e estava lucrando em cima, eles têm que pagar, né? Sim, porque a real é que a gente não consegue saber muito sobre esse caso, galera. A gente não pode condenar a EA sim ou não. Por quê? Isso aqui é questão de contratos. A gente não sabe qual é o contrato que eles assinaram com, talvez, um sindicato, ou com cada um dos jogadores ou com cada uma das equipes para ter esses jogadores aparecendo nos jogos. Até porque desde 2016. É até dito aqui no processo que, por exemplo, demos entrada no processo em novembro de 2016. Ou seja, é desde 2016 que está rolando esse processo. E só está saindo alguma coisa agora no final de 2019. Então é um processo muito longo, com diversas camadas de contratos e acordos que devem ter sido feitos. Cara, são 1.500 jogadores. Pensa quantos contratos tem aqui, velho. É muita gente envolvida. Então assim, não dá para eu falar. Eu não me sinto no direito de falar se aí está certa ou errada. Nem eu. Agora, eu também não acho impossível que, de fato, tenha acontecido isso, entendeu? De eles terem utilizado a imagem dos jogadores sem o consentimento, sem ter algo contratual liberado. E, sei lá, utilizaram para marketing, utilizaram para não sei quantos. Sendo que eles não deveriam estar aparecendo ali, entendeu? Eu só sei que é um número gigantesco de jogadores envolvidos. E, cara, no final a gente vê, inclusive, o presidente do sindicato, o Ricardo Martorelli, falou no comunicado que a juíza foi muito criteriosa em analisar os diversos detalhes que compõem essa discussão, mas, no final, prevaleceu mesmo a falta de autorização que a empresa tinha para utilizar a imagem dos jogadores. Com isso, poderíamos reparar a condição de uma gama considerável da categoria, um aspecto importante. Além do dano material, a sentença traz também a indenização por dano moral, questão que até então não vinha sendo considerada pelo judiciário. Ou seja, eles estão falando que, além da indenização, ainda tem aquela questão de dano moral, dano material, dano não sei das quantas, que podem ser milhões de reais a mais em questão de processo. E é o que ele falou ali, que a empresa não tinha autorização para utilizar a imagem dos jogadores. Não tinha mesmo. Ou seja, é aquela coisa. Será realmente que a EA foi lá, pagou para falar, vou colocar aqui o brasão do Palmeiras, brasão do São Paulo, do Corinthians, mas não pagou pelos jogadores? Aí, meu amigo, aí vocês estão caçando para a cabeça, né? Aí vocês estão caçando para a cabeça, não é mesmo? É, muito estranho isso aqui. Vamos esperar vir umas novas informações para a gente dar uma opinião mais formada, mas só de saber que a EA pode perder um pouco de dinheiro, a gente já fica um pouco animado, mas é isso. Um pouco não, velho. Pelos seus cálculos, velho, é muita grana. E é o que você falou, é só a indenização de 5 mil. Tem dano material, dano moral, e eles ainda podem chorar por qualquer outra coisa. A gente já perdeu muito dinheiro para a EA, tá ligado? É bom ver eles também se ferrando um pouco. Exato, exato. Então, cara, eu estou bem curioso, eu realmente quero saber o que vai dar nesse processo. Provável que a gente não saiba nada desse processo por muito tempo, porque como eu falei, ele começou em novembro de 2016. A gente vai chegar em 2020. Ou seja, Justiça Brasileira anda a passos de tartaruga, é uma lerdeza desgraçada. Então, não espere novidades desse processo em breve. De qualquer maneira, a gente vai ficar aqui de olho. E se sair alguma coisa, a gente com certeza vai trazer para vocês, porque, cara, é muito interessante ver a EA perdendo milhões para o processo no Brasil, não é mesmo? De qualquer maneira, galera, qual é a sua opinião em relação ao sindicato que está processando a EA? Você acredita que a EA deve ter utilizado a imagem deles indevidamente? Ou você acha que isso é choro de sindicato e a EA vai sair por cima? Você acha que ela vai perder milhões nessas indenizações? Você acha que o Neymar e o Ronaldo vão querer essas indenizações? Deixe a sua opinião nos comentários, cara. Vai ter muita coisa interessante para a gente debater. Então, deixe a sua opinião nos comentários, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!